No vídeo de hoje, a imprensa de São Paulo diz que Botafogo tem mais time que o Paysandu e que lá dentro eles são favoritos contra o Papão. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi. A situação que tá o Botafogo e o Paysandu na tabela, mas o Botafogo joga em casa, eu acho que o Botafogo é favorito. Eu acho assim, o Paysandu tem mais treinador, o Botafogo tem menos treinador. E aí o Cazares, Cazares hoje seria titular no Botafogo? Sim, olho fechado, com o olho fechado, com o saci machucado. É galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa de São Paulo diz que o Botafogo tem mais time que o Paysandu. Inclusive eles falaram lá que o Paysandu tem técnico. E o Botafogo de São Paulo tem jogadores. Que papo é esse, Willis? Estão dando lá franco-raforitismo ao Botafogo de São Paulo. Vê se pode, galera. Olha onde a gente conseguiu chegar. Nem o Botafogo de São Paulo respeita mais o Papão da Curuzio. Não! A gente vai ver tudo isso, mas antes do vídeo já deixa o like, inscreva-se no canal, curte. Se você deu parência, é importante você curtir o vídeo. Pra chegar em todo o Brasil e desviar a potência do nosso futebol. Outra coisa, quando tu te inscrever aí, ativa o sininho de notificações. É assim que eu dou pra postar vídeo. Ele avisa você. Vou deixar o Pix, galera. Ajude o nosso canal. 2, 3 reais ajuda muito a gente. A gente precisa da ajuda de vocês, já que a gente não tem patrocínio. Beleza? Então, você já sabe, dá o play quando sai. Bora! Os meninos, vamos assim, Morales e... Pode dividir a tela, deixar eles aqui à vista. Morales e Baio. Desses 11 do Paysandu, eu queria saber de vocês quais seriam titulares. Acho que pra integrar o elenco, acho que quase todos. Mas desses 11 aí, quais desses jogadores, se eles chegassem no Botafogo hoje, eles tomariam a posição e seriam titulares. Vamos lá, começando pelo Morales. Diogo Silva, Morales, sim ou não? Não. Baio? Não. Eu queria... Rapidinho, eu queria o que tá no banco, o goleiro que passou por aqui. Matheus Nogueira? Não, o Vitor Bolt, né? É... Não é Bolt, não, é... Igor Bom, Igor Bom. Ah, o Igor Bom é reserva do Havaí, isso. Passou aqui no Botafogo. O Igor Bom é melhor que o João Carlos. Passou aqui no Botafogo em 2021, foi vice-campeão da Copa Paulista pelo Botafogo, Neto. E aí o Cazares? Cazares hoje seria titular no Botafogo? Sim. Olho fechado. Com o olho fechado, com o saci machucado, com o saci machucado, imagina, né? Com o que ele ia jogar, entendeu? E é isso, o Cazares é titular. E pra você também, Baio? Também. Tá certo. E aí vamos pro ataque lá. É... Paulinho Boia. Jogaria hoje no fogão? É do mesmo nível do Negueba, que na fase tal Negueba, o Badio. Vamos colocar o Badio que tá jogando mais no ataque e eu não seria titular, não. Tá certo. E pra você, Baio? É, pra mim não. Se eu fosse pensar também, eu colocaria nesse ataque aí, Negueba e Nicolas, né? Bom, muito interessante o futebol dele. Na transmissão do primeiro jogo, nós até brincamos que os dois eram pequenininhos e venezuelanos. Imagina se jogasse um de cada lado na seleção da Venezuela. Ia ser quase uma seleção infantil, né? Exatamente, né? Enfim, mas é uma equipe interessante, né? Não é galinha morta, não, né? Que vem jogar contra o Botafogo aí. Agora, a minha questão com o Botafogo, Morales, Pedro, e torcedor botafoguense, passa um pouco pela vontade, né? Eu acho assim, se o Botafogo tiver a vontade que teve no Comefogo, se tá certo que é a outra competição, se tiver a vontade que teve no Comefogo, é complicado, né? O Botafogo precisa acordar, porque nesses jogos, onde você tem uma certa igualdade de elenco, né? Obviamente, eu acho hoje o Ágio numa condição um pouco superior à do Casares, não em termos, por favor, da história do futebol, mas eu tô falando numa condição de jogo, né? Então, você vê que realmente o Botafogo precisa suplantar na vontade. Bom, pessoal, vocês viram eles falando, comparando os dois times, comparando o País Sandu com o Botafogo de São Paulo lá, no caso de Ribeirão Preto. E agora vocês vão ouvir eles falar que o País Sandu tem mais técnico, porém, o Botafogo de São Paulo tem mais time e mais jogadores. Por isso que eles compararam os dois. Mais uma vez, deixa o like e comenta aí, quem tem mais time? O País Sandu ou o Botafogo de Ribeirão Preto? Não sei, eu não sei. Jogando em casa, contra o País Sandu ali numa briga direta, vocês acham que o Botafogo ele é favorito ou é um confronto equilibrado? Qual que é a opinião de vocês pro jogo? Eu acho que é equilibrado, assim, pela situação que tá o Botafogo e o País Sandu na tabela. Mas o Botafogo joga em casa. Eu acho que o Botafogo é favorito 60-40, 55-45 aí. Porque o Botafogo joga em casa, Pedro. Se você falasse pra mim hoje, se o jogo fosse lá, eu falaria que o País Sandu era favorito pelo que vai jogar em casa. O Botafogo só é favorito pelo que vai jogar em casa. Mas não tá mostrando o futebol pra ser mais que o País Sandu. É do mesmo nível? Se for colocar os 11 ali, né, Marubai? 11 contra 11, talvez seja um equilíbrio. Um pouquinho mais pro lado do Botafogo, porque tem mais jogadores, entre aspas, né, decisivos, mas não estão decidindo tanto, né. Eu acho assim, ó, o País Sandu tem mais treinador, o Botafogo tem menos treinador. O Botafogo tem um pouco mais de time e o País Sandu tem um pouco menos de time. É isso, eu diria assim. É, eu também acho que o Botafogo tem um time melhor do que o do País Sandu. Mas o fato do País Sandu ter jogadores, pô, tem um camisa 10 como o Cazares, que a gente sabe que querendo é diferente. Um centroavante que é identificado e artilheiro, capitão do time como o Nicolas. Qual que é a sua visão, assim, a respeito? Se você acha que o Botafogo tem mesmo, de fato, ali, no complemento, nos coadjuvantes, um time melhor do que o do País Sandu, aí o País Sandu do último jogo, da estreia do retorno contra o Santos, e desses jogadores que podem exercer um papel de protagonismo aí, que, de repente, o Botafogo hoje não tem, Baio. Esse grande desafio para poder dar uma deslanchada, dar uma desgarrada ali da frente, para poder permanecer na Série B. O grande desafio é tentar fazer uma série de jogos, era o que nós pretendíamos para hoje, tentar fazer uma série boa de jogos a pontuar. Vínhamos de dois resultados importantes, um empate no Havaí e uma vitória no último jogo em casa com a Coretiva, foram pontos importantes, e hoje vínhamos aqui com o objetivo de ganhar. Sabemos que é um campo estrangeiro muito difícil, que é difícil de arrancar pontos aqui, mas não conseguimos o nosso objetivo. Agora temos que levantar a cabeça e pensar já no próximo jogo com o País Sandu, que é um jogo importante e que temos que vencer em casa. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje, deixa o like, inscreva-se no canal, curte, é muito importante você ir curtindo nossos vídeos, ativar o sininho de notificações e ajudar a gente na campanha. Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário, por isso que é importante você deixar o like. Então até o próximo vídeo e fui. Valeu! Bravo! Bravo! Mais um! Mais um! Mais um! Tchau!